Olá pessoal, vamos continuar com o nosso simulado de 40 questões. Foram postado a questão de número 1 até a questão número 20. E vamos continuar a partir da questão 21. Vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. Vocês cliquem lá que poderão assistir a primeira parte. Então vamos continuar. Questão 21. Você dirige em uma via de pista dupla e de repente duas pessoas aparecem pela lateral dianteira do ônibus, atravessando a rua na sua frente, fora da faixa de segurança. O semáforo está verde. Nesta situação você... Letra A. Acelera para aproveitar o semáforo verde. Letra B. Freia o carro bruscamente e buzina para alertar os pedestres. Letra C. Indora os pedestres e segue em frente. E a letra D. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 22. Você está conduzindo seu veículo e um pedestre surge inesperadamente sem aguardar sua vez e atravessar a via. Qual alternativa indica que o condutor tem decisão segura? Letra A. Buzina fortemente para alertar o pedestre. Letra B. Freia o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Letra C. Grita para avisar o pedestre. E letra D. Faz sinais de braço, alertando o pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Freia o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Vamos à próxima questão. Questão 23. Após uma forte chuva, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada. Essa atitude é considerada pelas autoridades como... Letra A. Uma brincadeira de mau gosto. Letra B. Um grande desrespeito pelos pedestres. Letra C. Uma infração média, passível de multa. Letra D. Uma infração leve, sujeita somente a uma advertência verbal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Marque a letra C. Uma infração média, passível de multa. Vamos à próxima questão. Questão 24. Em uma via sem passeio e acostamento, você avista pedestres caminhando pelo bordo da pista, vindo em sua direção. A sua atitude deve ser... Letra A. Buzinar para os pedestres saírem da via. Letra B. Diminuir a velocidade e tentar passar afastando... Aliás, afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Letra C. Letra C. Chama um policial, pois pedestres não podem caminhar pela pista. Letra D. Ofereça carona aos pedestres para tirá-los do perigo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Vamos à próxima questão. Questão 25. Quando o sinal está aberto para seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você... Letra A. Dá-lhe uma bronca. Letra B. Buzina para apressar o pedestre. Letra C. Desce do veículo e auxilia a completar a travessia. Letra D. Aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Vamos à próxima questão. Questão 26. Após uma noite em claro, o condutor deve... Letra A. Deixar... Perdão. Deixar de dirigir no dia seguinte. Letra B. Tomar um café bem forte antes de dirigir. Letra C. Levar alguém que converse bastante para mantê-lo desperto. Letra D. Ouvir uma música bem movimentada no rádio do seu veículo. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra A. Deixar de dirigir no dia seguinte. Então, se ele está uma noite em claro, ele não vai ter condições de dirigir no dia seguinte. Vamos à próxima questão. Questão 27. O condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Ele deve... Letra A. Acelerar para chegar logo em casa. Letra B. Buzinar para sair logo do trânsito. Letra C. Manter a velocidade reduzida, mesmo na faixa esquerda da via. Letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 28. Você está se sentindo pressionado pelo seu chefe para cumprir o tempo... A tempo os compromissos do dia, sendo que o trânsito está parado. Nessa situação, você... Letra A. Trafega na faixa de ônibus se esta estiver livre. Letra B. E buzine instantaneamente para que os outros lhe dê passagem. Letra C. Passa pelo acostamento para ganhar tempo. Letra D. Mantenha-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. Mantenha-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Vamos à próxima questão. Questão 29. É final de ano, você está estressado e o trânsito é intenso. Nessa situação, você... Letra A. Descarrega sua irritação gritando bastante. Letra B. Utiliza os faróis para que o caminho fique mais livre. Letra C. Mantenha apenas a primeira e segunda marchas, sem se preocupar com os demais veículos. Letra D. Evita dirigir sob estresse. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Evita dirigir sob estresse. Vamos à próxima questão. Questão 30. É madrugada. Fim de festa na casa de um amigo. Além do sono, você sente que bebeu além da conta. Mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A. Toma um banho frio e sai dirigindo. Letra B. Permanece no local até se recuperar. Letra C. Toma um medicamento estimulante e sai em seguida. Letra D. Lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Permanece no local até se recuperar. Vamos à próxima questão. Questão 31. Requisitos necessários para você se candidatar à primeira habilitação. Letra A. Ser penalmente imputável. Ter 18 anos completos. Letra B. Saber ler e escrever. Letra C. Possuir documento de identidade o equivalente. Letra D. CPF. Cadastro de pessoa física. E a letra E. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Marca a letra E. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, a letra A. Ser penalmente imputável. Ter 18 anos completo. Está correta. Letra B. Saber ler e escrever. Também está correta. Letra C. Possuir documento de identidade o equivalente. Também está correta. Letra D. CPF. Cadastro de pessoa física. Está correta. Aqui todas elas são requisitos necessários para você se candidatar à primeira habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 32. Exames necessários para tirar sua primeira habilitação? Na seguinte ordem. Letra A. Primeira avaliação psicológica. Letra B. Segundo. Exames de aptidão físico e mental. Letra C. Terceiro. Exame teórico técnico. Letra D. Quarto. Exame de prática de direção vincular. Letra E. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra E. Todas as alternativas acima estão corretas. Então a ordem é a seguinte. Primeiro é a avaliação psicológica. Segundo vai ser o exame de aptidão física e mental. Terceiro vai ser o exame teórico técnico. Letra E. E o quarto. O exame de prática de direção vincular. Vamos à próxima questão. Questão 33. Se for reprovado nos exames escrito ou prático, você poderá ser submetido novamente a estes exames. Letra A. 15 dias após a divulgação do resultado. Letra B. 10 dias após a divulgação do resultado. Letra C. 20 dias após a divulgação do resultado. E letra D. 30 dias após a realização do exame. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. 15 dias após a divulgação do resultado. Vamos à próxima questão. Questão 34. Para requerer a CNH definitiva, você deve ir pessoalmente ao órgão executivo de trânsito de seu estado ou do Distrito Federal, apresentando os seguintes documentos. Letra A. Carteira de identidade ou outro documento de identificação reconhecido pela legislação federal. Letra B. Permissão para dirigir. Letra C. CPF. E letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, você vai ter que levar para receber a CNH a carteira de identidade ou outro documento de identificação reconhecido pela legislação federal. Letra B. Permissão para dirigir. Que é o documento chamado PPD, que é a permissão para dirigir durante um ano. Se você, no caso, durante este ano, não tiver nenhuma infração grave ou gravíssima, ou também não foi reincidente em uma fração média, então poderá receber a CNH. Vamos à próxima questão. Questão 35. Com a categoria A, você poderá dirigir. Letra A. Veículos, automotores e elétricos. De duas ou três rodas com ou sem carro lateral. Letra B. Somente motos. Letra C. Motos e triciclos. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Veículos, automotores e elétricos de duas ou três rodas. Com ou sem carro lateral. Vamos à próxima questão. Questão 36. Questão 36. C. Sentido perpendicular ao seu eixo. Questão 37. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos a... Letra A. Letra A. Letra A. Letra A. Letra A. Letra A. Gasolina. Letra D. Álcool. Letra D. Diesel. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Diesel. Aqui uma dica. Aqui está falando diazina. É um gás expelido pelos motores movidos a... Diesel. Diazina começa com letra D. Veja. E diesel começa com letra D. Então a dica é essa. Diazina refere-se a diesel. Vamos à próxima questão. Questão 38. As classificações SAE e API estão relacionadas a qual fluido utilizado no veículo? Letra B. Combustível. Letra B. Letra A. Combustível. Letra B. Lubrificante. Letra C. Água do sistema de arrefecimento. Letra D. Líquido A. Condicionado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Lubrificante. Então essas siglas aqui... C. C. A. A. Estão relacionados a lubrificante. Vamos à próxima questão. Questão 39. A retenção do veículo dá-se a quando? Letra A. Não estiver devidamente licenciado ou registrado. Letra B. Dirir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Letra C. Letra C. Transportar cargas arrastando-a. Letra D. Este tiver falsificado os cílios da placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Transportar cargas arrastando-a. Então será retido o veículo. Neste caso. Vamos à próxima questão. Última questão. 40. O melhor local do corpo para se verificar a pulsação é... Letra A. O pé. Letra B. O punho. Letra C. O pescoço. Letra D. Atrás do joelho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. O pescoço. 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 O pescoço.